E aí moleque, aqui é o Dereck e cara, hoje voltamos com mais um vídeo, dessa vez voltamos aqui no Fortnite E cara, começar um vídeo com essa dança, com essa musiquinha aqui atrás, me traz muitas memórias Nem tão longas assim, na verdade na season passada, todo vídeo eu começava com essa dança e ai ai, saudades E é claro, eu não posso deixar de falar que essa skin é maravilhosa mano, combinou muito esse azul E pode ter certeza que é minha nova namorada né, todo vídeo eu falo, todo vídeo é assim E ó, pera, temos uma nova namorada também, só que eu não compro, mano, eu vou ter que comprar Não vai ter como né, olha eu sempre falo aqui né, que eu amo garotas de franja Ó, ela tem, aquilo pode ser considerado uma franja, eu não sei, acho que não Mas ela tem outra coisa que é da hora, ela tem pau, não, ela não tem pau, ela tem umas tranças Mano, trança é da hora, entendeu, mulheres de franja e de trança podem entrar em contato comigo, tá bom E ó, tem esse babaca aqui, não dá, eu vejo um cara forte, não dá, eu só respeito os gordinhos mano Ó, essa franjinha ai, eu não posso falar nada né, porque a minha vida inteira eu usei cabelo assim, mas tudo bem Mas é mano, provavelmente já tá no título, mas hoje a gente vai jogar o chão é lava Eles finalmente tiraram o ultimato de lá, então é, vamos tá podendo jogar um modo diferente aqui Já vamos procurar, ver o que acontece, tomara que a gente caia com uns teammates bons Que saibam o que tão fazendo, porque né, é sempre foda Ah, e vocês perceberam né, eu esqueci de falar do meu código Usa o meu código, exatamente como tá aparecendo na tela, uou, nóis Ah, ganhamos Uou, é nóis molecada, vamos que vamos Olha, ó, o time tá indeciso, os caras caem no lago e aqui Vamos cair no lago então, todo mundo caiu Ó, já tá pegando fogo lá, os caras tão de brincadeira né Mas então mano, esse vídeo tá saindo na quarta E hoje é o último dia da season 8, né, pera, a gente tá na season 8 né Calma aí Ai, cacete Vocês já perceberam que eu sempre pego a sniper? Tá, o que eu fiz? Ai, não pegou! Ah, meu Deus Que errado Au! Ah, nossa Meu Deus, velho, o DLK do gameplay, o cara é muito insano Pena que eu não tenho nada pra finalizar, minha bala acabou Só tá eu e o Lucas Ariel Mano, o Lucas Ariel tá com um de vida Coloca em tilted né mano, saudades Ah, não, Lucão Boa Vocês viram isso? Cadê o cara, velho? Uh! Nossa! Meu Deus Ah! O quê? O O quê? Que porra Mano Eu juro que eu tento entender esse jogo, sabe? Eu juro de verdade Mas eu Ai, que vontade de me matar E mano, antes que eu me esqueça A gente chegou a 90 mil inscritos Então é, muito obrigado a você que tá inscrito E se você ainda não é inscrito Se inscreve A gente tá perto de 100k, mano Isso é muito louco pensar, tá ligado? Então é, molecada Valeu Vocês são foda E bom, bora continuar sofrendo aí no Fortnivers E mano, é o seguinte Eu não vou mentir Eu tô meio hypado Que falta tipo Algumas horas a gente vai ter uma Calma aí Calma aí Rapidão Ah, o cara tá aqui em cima ainda Eita, peraí que isso aqui é bom Eu estou hypado Que falta pouquíssimas horas Pra gente pegar Uma temporada nova E mano Sabe o que eu vou fazer? Mas vocês não contem pra ninguém, tá? Mano, eu vou faltar do trabalho Pera, tem um cara aqui? Ah, tem uma galera lá Então, eu vou faltar do trabalho Pra poder gravar pra vocês Vídeo e lançar no mesmo dia Mano, na moral Eu sou... Oh, na moral Peraí que tem um babaca ali, ó No Opa Nossa, você é louco, barretinho Cadê seus amigos? Ou você não tem amigos igual eu? Assim, todo mundo odeia a gente Ah Moral, esse jogo é patético, velho Meu Deus Desinformado, valeu Mano, minha tática deu pouquíssimo dano, cara Que porra é essa? Peraí, lava Calma aí, calma aí, calma aí Vem... Hum, ok Eu aceito isso Eu aceito isso Eu aceito isso Isso aqui é bom também Fudeu Ah Nossa Não Não, não, não Mano, ele ficou uma bala Uma Filho da... Pera Eu acabei de matar o seu louco Ah, tá Eu não entendi Cara, olha isso Falta 28 horas só pra uma Season 9 É, mais de um dia Mas mesmo assim No momento que eu tô gravando esse vídeo O Fortnite postou duas fotos já Acredito que ele vai postar mais uma hoje É meio que um teaser, assim De duas skins Mano, sinceramente Eu não gostei muito das skins ali, não É meio futurista demais pra mim, tá ligado? Eu sou mais, tipo, peixoto, tá ligado? Esse é o meu estilo, velho Ou mulher de franja Ou mulher de cabelo azul também Não sei Puta merda, velho Sempre tem que ter um Benja, né? Inacreditável O cara quer cair no vulcão Mas só tem lava Ah, velho Sério que os caras vão lá Vamos, vamos então Meu Deus Tá bom o loot, hein? Só pistola Mais pistola Ah, o cara já morreu Peraí Meu Deus Tá tudo morto Que pô é essa? Caraca, meu time inteiro morreu, velho Vocês não podem esperar um pouco, não? Ô, Luísa Não vai adiantar Eu chegar aí, não Você já tá morta, filha Mano, eu nem sei por onde entra Nesse canhão Nesse canhão Nesse vulcão desgraçado Ó, aqui entra Entra Pera, vai pra lá Ô, filhão Calma Tô chegando, Luísa Não! Meu Deus Eu tô muito puto, cara Me... Pera Que merda é aquela? Cara, nesse jogo não tem cabeça mais, velho Mano, o squad inteiro tá no meu rabo Será que... Meu Deus Que laser Meu Deus Cadê? Eu tô ouvindo Não Não, acabou a bala Não Teu três balas Imagina Imagina Ai, meu Deus Quantos de vida ele tinha? Por favor Não fala que ele tava uma machadada Senão eu vou me matar Tá, ele não tá Ok E, mano, o que eu falei é verdade Eu vou faltar no meu emprego Pra gravar Fortnite Mas agora eu tô pensando num negócio Que antes eu não tinha pensado Qual vai ser a desculpa Que eu vou dar pra minha chefe? Eu vou falar Olha É... Eu tava com... É... Coceira na bunda Eu tava com... Uma dor na fimose Não sei Calma Amigo Boa Nossa, que laser que eu meti no cara, hein Que lag é esse? Que lag é esse? Olha isso Eu não consigo salvar o... Mano Eu nem tô baixando porno Agora, né? Agora Ah, não acredito, velho Eu vou atrás dele Se pá, ele tava meio perdido, mano Nossa Que vontade de ser cuzão, velho Mas eu não vou fazer isso, mano Eu não tenho essa moral de ser desgraçado, tá ligado? Eu sou uma pessoa muito boazinha Ai, ai Acho que a gente tá cometendo um... Belíssimo erro Em fazer uma rampa assim Mas a vida é um erro, né? Carai, tá meio longe, hein? Aaaaaaah! Foda-se Foda-se esse jogo Não dá pra construir enquanto... Ai, ai Ai, ai Foda-se, o chão é lava Vou ter que voltar pro solo Peraí, tem uma banana ali Fica parada a banana Isso Ui, nossa Demorou pra pegar, hein? 158 metros Eita Olha o som bugado Mano, esse jogo é muito bugado Nossa, esse aqui é eu Que que foi isso, cara? Ai, acabou o material Não Mano, meu pinto alado Porra, o que tá acontecendo, velho? Mano, eu tava sem esse MG Eu entrei em choque Caraca, mano É sério que não tem uma R melhor Vou ter que pegar isso aqui É que eu não acerto bala com isso aqui, tá ligado? Eu sei que eu gostaria de mais material também Mano, eu sou muito insano de sniper Não tem como Mano Me desculpa Mas eu tenho sorte, vai E cadê o loot do cara? O cara sumiu? O loot do cara saiu voando? Ah, sério? Mano Nem a pau, cara Eu deixei aquele cara uma bala mesmo Demorou Deu certo Quero esse kit pra mim Tô coçando o olho Fudeu Por favor Não Cara, que merda que tá acontecendo? Ah, mano, olha isso Dá licença Ah Gabritos Caralho O cara é youtuber mesmo, né? Ah, mano Se o cara espera um pouco pra ruxar Bola, não tem o tempo pra me rilar, velho Tem mais um cara aí Puta merda Ui Não, eu ia morrer pra esse cara Que que é isso, velho? Gabritos Oh Oh Bota trap Vai, humilha Humilha mesmo Ih, não tem trap Oh Oh Nossa Olha esse cara aí Manja, hein, mano Que isso? No Ai, olha só Esse cara tem a skin nova Ah, mano Eu tenho que comprar Sério Ela é muito gatinha Gatinha Oh Louco O Deco é freestyle mesmo Você viu? Puxou a sniper ali Foi um meio no scope Meio sei lá o que Ah, eu vou pensar Se eu vou comprar aquela skin Vai Não, mas é sério Se você parece com isso Me chama no Instagram Me chame em algum lugar Precisamos namorar urgente Mas, mano, sabe por que eu tô com medo de comprar? Porque como amanhã lança já a nova season Vai que lança alguma coisa bem top na loja E, sei lá, eu fico com vontade de comprar E eu não vou ter verbas E, mano, eu acabei de lembrar Eu esqueci de falar pra você usar o meu código E ele sumiu aqui, velho Meu Deus do céu Tá, mano, usa o meu código exatamente como está Pera, ó Pera Pronto, exatamente como tá aparecendo na tela Derequito me ajuda muito, cara Lembrando que se você usar esse código Você ganha 26 mil de pau E tem chance de ganhar uma namorada Mano, como eu sou uma pessoa sem controle Eu vou comprar É, é verdade, tá? Me desculpa Olha isso, cara Mais uma namorada pra coleção Mas é, mano Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, por favor Não esquece de deixar o seu gostei E de se inscrever aqui no canal Lembra de ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo E como eu falei Usa o meu código Me ajuda muito É nóis E, mano, temos um novo membro aqui do canal E todo mundo que virar membro Vai ganhar um salve em vídeo Então o salve de hoje vai para Muito obrigado por apoiar o canal Cara, me deixa muito feliz Me ajuda muito E me motiva cada vez mais A deixar o canal ativo E, é Tamo junto É isso, molecada Minhas redes sociais estão aí na descrição Meu Twitter e meu Instagram Muito obrigado a você que assistiu até aqui E é isso, molecada Mais uma vez Tamo junto Falou E fui